Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiênico passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente ia falar de algum inventário de produtos químicos, que é uma coisa que muita gente tem muita dúvida, cabe que não é dúvida que chega muito para a gente, porque é muito específico já da área do trabalho e foge um pouco do nosso serviço de laboratório. Mas é algo que a gente conhece bastante, a nossa vivência de química, a gente sempre passou bastante por isso e teve que fazer separações, organizações e até aprender os diagramas. Acho que tem muito para falar sobre isso. Brincadeiras à parte, a única coisa que me lembra na cabeça que quando eu vejo um diagrama de Rommel, não sei se a galera sabe o que é, é aquele diagrama colorido, é o último churrascão da química que a gente organizou, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, esse foi o símbolo da última festa que a nossa turma organizou, então só pensa nisso quando a gente fala de segurança, estou brincando. Ah, mas é um churrasco, tem que ter feito com segurança também, senão acho que teria dado muito mais problema do que deu. É, com certeza. Valeu, para começar, acho que poder falar o que é um inventário de produtos químicos. Então, Rodrigo, eu acho que o pessoal, é impressionante para mim, quando a gente vai falar de reconhecimento de riscos, o pessoal tende a ir direto a fazer avaliação, esquecer que às vezes tem que fazer, saber o que tem ali. E não tem como a gente começar a fazer um reconhecimento de riscos, sendo bem sincero, se é um inventário de produtos químicos, os potenciais riscos que esse agente pode causar no trabalhador. Então, o inventário, literalmente, o que é o inventário? Quando você inventaria alguma coisa, é você listar todos os riscos, todas as substâncias químicas possíveis no ambiente para que lá na frente você consiga, por exemplo, fazer uma análise preliminar de riscos, uma gradação desse risco no ambiente, etc. Então, é fundamental a gente pensar no inventário como sendo uma ferramenta, uma das principais ferramentas para se fazer o reconhecimento de risco. Então, é onde a gente vai fazer uma listagem de todas as substâncias presentes naquele ambiente, analisar criticamente quais os riscos que podem ser ocasionados devido à exposição a essas substâncias e da forma que elas são empregadas no ambiente. E aí, a partir disso, a gente decidir se esse risco é, dentro de uma matriz de risco, é irrelevante, é de atenção, é crítico, é não tolerável, por exemplo, dentro de uma categoria de riscos que a gente venha a desenvolver. Então, é o pontapé inicial para fazer reconhecimento de riscos. E ele parte muito de a gente estudar as substâncias, quais são as composições desses produtos, os limites de disposição, quais são os efeitos dessa substância no corpo e por aí vai. A gente tem várias formas de trazer essas informações para dentro do inventário químico, de produtos químicos. Eu gosto de falar, listar, né? Inventar também não, só porque se é um inventário, o pessoal acha que pode também escrever qualquer coisa e achar que tirar da cabeça. Tem que, como você sempre fala, tem que sujar a bota. E ir lá, reconhecer mesmo, entender o que está passando, que é assim, é difícil. E isso é fundamental, principalmente porque, quando a gente for pensar em inventário, o inventário padrão que todo mundo pensa é fazer uma listinha de tudo que está ali. Pô, não, se você fizer isso aí, você vai ter, dependendo do ambiente, muitas substâncias que estão ali presentes naquele ambiente, mas sequer geram um risco relevante, né? Fazendo o mocharifado da empresa, se fizer isso. Exatamente, é diferente, né? Então, o inventário de produtos químicos para ter higiene ocupacional, o inventário de riscos, a gente tem que ter algo mais amplo, né? Igual você falou, tem que sujar a bota, a gente tem que entender as atividades que são utilizadas, os processos ali, para a gente computar dentro do nosso inventário, para saber se aquilo ali realmente gera um risco ou não, se aquele risco é desprezível ou não. Então, assim, é parte do pressuposto, é lógico, você ter o nome de todos os produtos que estão ali, as composições deles, isso é o básico do básico, o trivial do trivial, que é pegar, vamos supor, as FISPICs, as FISPICs que estejam boas, você fazer um levantamento ali da composição dela. E aí você estudar o ambiente para ver como que esses produtos são aplicados, quais são as condições ambientais ali, se tem medida protetiva ou não, as quantidades utilizadas, a frequência de uso, a periodicidade de uso desses produtos e por aí vai, né? São N coisas para depois você também entender quais são os limites, as doenças, as frases de risco e etc. Leandro, o inventário de produtos químicos, na verdade, ele pode estar atrelado aí com as solicitações que a equipe técnica vai passar para o setor de compra ou adquirir algum material ou não adquirir algum material? Douglas, eu acho que isso é o básico do básico da etapa de antecipação de riscos, né? Então, isso não vai ser um inventário ainda, mas vai ser um modelo, assim, de formulário importante que a equipe de compra tem que preencher antes de fazer qualquer compra de qualquer produto ou qualquer suprimento, qualquer matéria-prima para aprovação do setor técnico, né? Então, o setor técnico ali pode aprovar ou não a entrada desses produtos por meio de uma etapa de antecipação de riscos, avaliando criticamente, igual eu falei, qual que é a composição desse produto, quais são os riscos que a gente, potenciais que podem ser gerados e até para saber será que esse produto aí vai entrar com um risco totalmente diferente que está dentro agora, né? Podendo falar de programa de gerenciamento de riscos, né? Do GRO, né? Do gerenciamento de riscos ocupacionais, porque se mudar qualquer entrada de produto, aí descambou tudo, aí tem que refazer as avaliações, né? Não necessariamente as avaliações quantitativas, as avaliações qualitativas também para a gente interpretar melhor e tomar a decisão se precisa ou não fazer essas medições, né? Um outro ponto interessante também, o Rodrigo chegou a comentar da questão do almoxarifado e a primeira coisa que vem em mente, né? O inventário vai estar no almoxarifado. E é importante ressaltar que o almoxarifado é só uma etapa, né? Então, é uma etapa de armazenamento daqueles produtos. E aí vão ter outras etapas no meio desse processo que também tem que ser levadas em conta, igual a manipulação, que eu acho que talvez seja que mais gere riscos, através da utilização dos produtos, mas também tem a etapa de controle e também o transporte dos produtos, né? Dependendo do produto, o transporte tem que ser controlado, tem temperatura de refrigeração, por exemplo. E tudo isso também faz parte e deve ser controlado como um todo dentro do processo. Isso é muito bom você trazer, Gabi. É excepcional essa fala sua e eu acho que vai servir de muito aí, né? Para o pessoal que nos ouve, que nos vê aqui, a respeito desse inventário, né? E nisso que você estava falando, me acendeu uma luzinha aqui agora. Fiquei pensando assim, qual que é a diferença entre o inventário de produtos químicos do almoxarifado e do almoxarifado e do almoxarifado, a primeira coisa, deveria ter uma compatibilidade química, se você for parar para pensar. Porque na hora de você estocar aquilo ali, é super importante, porque, pô, vamos colocar o básico do básico aqui de químicos que a gente sabe que não pode botar um do lado do outro. Um inflamável com um oxidante, né? Então, se a gente botar ali um perócteo hidrogênio com um material que é um oxidante, um material que oxida e um oxidado, né? Que pode ser oxidado, assim, né? Então, a gente botar eles juntos ali, a chance de ter uma explosão ou ter alguma coisa muito grande. Ácidos e bases, um do lado do outro, a gente sabe isso. Então, tem toda uma tabela de compatibilidade química que a gente tem que ter para armazenar produtos dentro de um almoxarifado, né? E se a gente for pensar isso em termos de higiene ocupacional, será que a compatibilidade química na hora do armazenamento do produto é de fundamental importância para a gente entender as exposições dos trabalhadores? Talvez não. Eu não consigo vislumbrar aqui, a princípio, não sei se vocês têm isso, aí conseguem ver. Tipo assim, ah, um ácido à base. Pô, não posso colocar ácido clorídrico do lado de uma solução de hidrotisódio. Ok, mas isso aí é em termos de laboratório, né? De almoxarifado, mas e como que vai ser utilizado o produto? Pode ser que aí eu gero condições de exposições totalmente diferentes. Então, até o inventário que deveria estar lá no almoxarifado, ele requer algumas descrições, algumas características que são diferentes das informações que a gente precisa para a HO. como você muito bem falou, Gabi, é a questão do como é utilizado, né? Como esse produto é utilizado no campo lá. Eu esqueci a palavra exatamente que você deu, mas é essa ideia que você quis dizer. Então, assim, e isso, ah, para o cara do almoxarifado, para que ele? Ah, o cara do almoxarifado não quer saber para que ele, como que esse produto vai ser usado, não. Ele tem que saber como que a compatibilidade química, ah, transporte, super importante, como que eu tenho que transportar essas substâncias também. Então, são essas questões que a gente tem que entender que são totalmente diferentes. E para a gente fazer um inventário bom, um bom inventário de produtos químicos, a gente tem que extrapolar essa noção básica aí do que informações para guardar um produto, informações relevantes para a gente entender a exposição do trabalhador ao produto químico. Então, o que eu falaria, assim, o que é o inventário de produtos químicos para a higiene ocupacional? É um formulário, uma tabela, como que você quiser, que você vai colocar ali informações que são importantes para você entender como ocorrem aquelas exposições. É a principal pergunta. Então, muita gente, às vezes, me pergunta, ah, Leandro, você tem um modelo? Ah, Leandro, o que eu preciso ter no meu inventário? Então, eu costumo devolver que eu quero que as pessoas se desenvolvam. Porque pegar modelo pronto é muito fácil. A pergunta que tem que ser respondida para você, quais informações você precisa para descrever ou entender as exposições a um produto químico ao ele ser manipulado e quais informações você precisa para definir se aquilo gera risco ou não. Então, isso que precisa estar no seu inventário. E aí, o que você vai precisar? Você pode ter N coisas, né? Então, essas são duas perguntas igual, essas duas perguntas que eu falei que a pessoa tem que ter em mente na hora de fazer o inventário dela. Leandro, você gosta de pular nossas ordens aqui, né? Essa tabela é uma das últimas perguntas que a gente vai fazer, que é a tabela de incompatibilidade. Ela tem a tabela da ONU e ela tem muitas coisas que são interessantes. A gente pode pensar que essa organização não pode gerar riscos, mas pode gerar vários riscos. Porque dependendo da combinação que você faz, a estrutura onde estão guardados os produtos pode ser danificada. Então, pode gerar um risco ao trabalhador. Você pode estar gerando situações que o material vai sendo contaminado que vai gerar um risco depois também. Então, são situações que elas crescem. Não é só porque é do ponto de vista do mocharifado que ela não vai interferir em outras situações. É um processo contínuo, pessoal. Você tem que fazer todo o planejamento desde o momento que você vai comprar. Porque muitas vezes você vai comprar alguma coisa que é controlada pela polícia. Então, você tem que fazer todo o procedimento de segurança também para poder liberar esse produto até o momento que você vai utilizar ele da forma correta. Então, é um processo. Não é só chegar... Ah, não. O pessoal vai utilizar o ácido sulfúrico nesse momento do processo. E achar que... Só você entender que é ali que vai usar e achar que isso vai ser o suficiente. Total. Isso que você falou, né, Rodrigo? Aí, outra coisa que me lembrou aqui agora são coisas bobinhas, né? Que às vezes a gente pensa assim... Ah, cara. Isso aí não gera risco, não. Eu lembro muito nos nossos laboratórios lá do Departamento de Química da Federal os gases, né? Então, muitos laboratórios lá, estrutura muito antiga, muito velha e um prédio que não era para ser um prédio de laboratórios, era um prédio administrativo, acabou sendo... Na gambiarra se tornou um prédio de laboratórios. Então, a gente via lá, então, os cuidados que a gente tinha até com o cilindro de gases, né? Que a gente tinha dentro do laboratório. Então, coisas assim... Cara, qual que é a chance do cilindro desse vazar para que ter um... E reagir ali, ter uma explosão, alguma coisa? Se não for parar, é um risco baixo. Mas, mesmo assim, a gente tinha... Ah, não vou colocar, por exemplo, acetileno, que é um gás combustível, do lado de óxido nítrico, por exemplo, que é um oxidante muito forte, né? Então, a gente não podia colocar um do lado do outro, porque se tiver um vazamento, a chance de ter uma explosão, alguma coisa, é muito grande, né? Então, a gente entender isso. Isso é importante por causa do homo xerifado. Agora, você vira para o pessoal de HO, e aí, como que ocorrem essas exposições? São coisas completamente diferentes. Qual que são as consequências da exposição e qual que é a probabilidade de alguém ter uma exposição ocupacional, por exemplo, com esses gases, né? Se fosse assim, todo mundo lá no DQ estava lascado, né? Porque o silêncio ficava dentro do laboratório. DQ, Departamento de Química, para quem não está acostumado com a sigla. Galera, mas você falando disso do homo xerifado, tem o caso mais famoso do Departamento de Química, né? Que houve um acidente por causa de má gestão do produto. Foi armazenado em um lugar inadequado e gerou uma explosão. Exatamente. Sim, as pessoas podem achar que é simples, mas era uma coisa que era feita normalmente, todos os laboratórios faziam, só que você falou, a chance pequena, mas ocorreu. E é para evitar qualquer chance disso. Não precisa ser, só ser pequena que você achar que vai acontecer. Pode acontecer. E você pode evitar fazer o trabalho para evitar. Exatamente. Foi mal ter pulado a parte de vocês aí. Para variar, eu pular. Quando a gente fala de homo xerifado também, é interessante pontuar o que é um homo xerifado. Aconteceu recentemente, a de eu estar atendendo uma cliente nova aqui dentro da Analíticos, e ela estava atendendo um projeto para algumas empresas que manipulavam agrotóxicos, defensivos agrícolas. E aí, um dos GHEs que ela precisava avaliar era o GHE do pessoal de homo xerifado. Só que esse homo xerifado dela, o que acontecia? Eles recebiam todo o material, que eram alguns particulados, sais e também alguns solventes. Eles transferiam esse material das embalagens originais para outros potes e outros recipientes. Então, ali havia geração de poeira, e aí, ainda possível, era um lugar fechado. Então, embora fosse descrito como homo xerifado, estava havendo uma exposição ali muito acentuada em relação àqueles materiais pelo pessoal que estava manipulando ali. Então, tomar cuidado com o termo homo xerifado. Nem sempre homo xerifado é só realmente armazenamento. Exatamente. Bem pensado, Douglas. Isso é crítico mesmo, porque, às vezes, um local é projetado para que seja só um depósito. E aí, na verdade, ocorrem, às vezes, manipulações, porque, às vezes, transportar esse produto, dar um trabalhão, etc. Então, vamos fazer aqui mesmo, rapidinho, não sei o que lá. E é nessas horas que costuma dar problema. Nessas horas que as pessoas já... Ah, fez uma, fez duas, não aconteceu problema, não aconteceu nada. E na hora que tiver, na hora que acontecer um problema, vai pegar todo mundo despreparado. E isso casa um pouco com o exemplo que o Rodrigo deu com o grave acidente que teve dentro do Departamento de Química, que, infelizmente, afetou praticamente um aluno. Ele teve queimaduras muito fortes, teve vários problemas lá dentro. Justamente, todo mundo fazia a mesma coisa. Guardava os produtos a mesma coisa. Aí, uma hora, deu ruim. E, infelizmente, teve esse grave acidente lá. Aí, a mesma coisa pode acontecer em locais que são, tecnicamente, para depósito, mas, na verdade, estão sendo utilizados para manipulação de produtos. O Rodrigo, ele puxou também um ponto que é a questão legal, né? De ter um requisito legal tanto para a compra e para a utilização de produtos. Então, às vezes, dependendo do produto, você vai precisar de uma licença ou de um cadastro ou de uma autorização da Polícia Federal. Isso vai aplicar também para compostos nitrogenados, que podem ser utilizados para a fabricação de bombas, por exemplo. E, às vezes, até em casos mais simples. Por exemplo, eu lembro que a cetona, por exemplo, que todo mundo usa, mas se você usar uma cetona muito pura, por exemplo, não pode usar à vontade, você não pode comprar à vontade, você precisa de todo um processo de controle mesmo. Então, também ficar atento. Se o produto precisa de ter licença, precisa de ter registro, quando necessário correr atrás desses requisitos legais também. Exatamente, né? É tudo que... Todo produto que pode ser utilizado para fazer algum tipo de armamento, né? Seja bombas, etc. E produtos que podem ser utilizados na produção de drogas, né? Então, solventes. A cetona é muito utilizada no refino da cocaína. Tem ácido, acho que ácido nítrico, né? Por causa da... Para fazer os nitratos, os compostos para fazer bomba. Agora eu estou na dúvida se o ácido sulfúrico também é controlado, mas eu acho que... Acho que depende da porcentagem dele. É, mas eu acho que ele pode ser controlado. Eu acho que ele é um dos... É, ele é controlado. É. É, achava que era só o fumegante dele que era. Achava que o... Ele já diluído, já não virava isso. Tem muita especificação. É, aí a gente tem toda a lista, né? Que é a Polícia Federal e até o Exército, né? A Polícia Federal geralmente controla os solventes que são utilizados para refino de drogas, né? Ou para produção de drogas. E o Exército controla as substâncias que podem ser utilizadas para produção de armamentos, né? Então, tem essas duas diferenças aí. Realmente tem que ser atento para não ser pego de calça curta aí, né? Uma hora comprando esses... É, deixa bem claro que o Leandro está falando. Isso que é para vocês se organizarem, fazer compras e segurança. Não é para saber onde comprar e o que comprar para usar para coisas erradas, tá, gente? Obrigado, Rodrigo. Deixar isso claro, já para não ter problema. Se o Príncipe Federal estiver vendo aqui... Nós estamos te ajudando, Príncipe Federal. Essa é a nossa intenção. Só para ser judáticos mesmo. Exatamente. Mas, Leandro, eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais detalhadamente na estrutura mais, assim, comum de um inventário de risco. Sei que você já citou aí alguns pontos importantes, mas existem alguns parâmetros que não podem faltar no inventário, né? Que é o mínimo que cada um deve ter. A gente pode citar aí, por exemplo, a identificação da empresa, né? Que está realizando esse inventário. Os setores e os grupos homogêneos onde estão distribuidados os produtos. Descrição. FISP, como você já falou. E o que mais? Bom, Douglas, eu colocaria dentro do modelo, né? Até dentro do método Agual Fácil, né? Do treinamento método Agual Fácil, eu proponho um modelo de inventário lá dentro, né? Que eu coloco... Tem que ter... É super importante a descrição das atividades. Como que esse produto é utilizado? Isso é fundamental pra gente saber se ele pode gerar um risco ou não, né? Então, aí vamos colocar... Antes da gente chegar na parte de limites, a parte mais séria que eu... Agora, assim, o que você tem que olhar em campo, né? Então, na hora que você está fazendo inventário de risco, você tem que estar em campo. Então, você vai ter a descrição do produto, a sua composição, com todas as substâncias químicas de cada produto, os números CAS, que são o CPF, a identificação de cada substância química, a descrição das atividades é fundamental. E, além de tudo, a gente, nesse caso, identificar qual é a fonte geradora dessa exposição. É importante a gente ter isso também dentro do nosso inventário pra gente, em casos de fazer alguma mitigação, alguma medida de controle, a gente saber de onde está a mente. Então, a fonte geradora, o meio de dispersão, como essas substâncias... Geralmente, quando a gente fala de substâncias químicas, isso vai ser o ar, mas a gente já tem algumas substâncias que a gente tem absorção pela pele, tem, então, superfície de trabalho. Então, é bom a gente ter essa noção também, mas colocar qual que é o meio de dispersão. A quantidade utilizada, isso por dia, por mês, por ano, isso é importante pra gente também dimensionar o tamanho dessa exposição. Qual que é a frequência, periodicidade de uso, quantas vezes ele usa isso no dia e quantas vezes ele repete esse uso ao longo da semana, do mês. Então, a gente tem essa noção também. Porque, às vezes, um produto é utilizado, vamos supor, um dia inteiro, mas usa uma vez a cada seis meses. Então, a gente tem que dimensionar isso. Então, a gente tem essa informação. Eu colocarei quais são as medidas de controle importantes ali, que estão naquele ambiente, se elas já estão aplicadas ou não, etc. Então, quais são as medidas, desde EPI, EPCs, etc. Então, medidas de controle. Deixa eu ver de cabeça aqui, eu colocarei mais alguma coisa. Em termos do ambiente, tá? Isso aqui eu tenho que levantar na hora que eu estou fazendo o meu levantamento no ambiente. Bom, com esses dados, eu partiria para a parte interna que é feita de escritório, é estudar os limites de disposição ocupacional dessas substâncias, quais que são. A gente tem seis limites, então, a gente precisa. Cada um visa a proteção de uma coisa. Média ponderada no tempo, efeitos crônicos, estel e teto agudo, mas com efeitos diferentes. A gente tem os limites pico, que são para efeitos agudos, para substâncias que não têm estel e teto. Limites de superfície, temos os asfixiantes, e deu só isso? Acho que deu. Ninguém contou, mas se eu estiver esquecendo algum, vocês me lembram aí. É, me contei. acho que são esses. TWA, estel, teto, pico, superfície asfixiante. Seis. Então, são seis tipos de limites aí para cada substância química. Então, a gente tem que entender isso. Hoje, na data que nós estamos gravando esse podcast, a gente ainda tem anexo 11 e 12 para substâncias químicas na NR15, temos a CGH, então, a gente tem que saber como se enquadram. aí eu tenho que saber quais são os efeitos da exposição a esse produto. Então, saber, cara, qual que é o dano que ele pode causar? Ele é um carcinogênico, mutagênico, ou não, é só um irritante, etc. Isso eu preciso saber. E eu colocaria também as frases de risco no inventário, que hoje foi um pouco o mais utilizado. Eu não colocaria nesse primeiro momento os pictogramas, porque pode encher muito. Mas pode ser interessante você ter os pictogramas de riscos. Antigamente, era o tal do diagrama de Homer lá. Todo mundo já deve ter visto aquele losango, losão amarelo, branco, azul e vermelho. Agora, tem os pictogramazinhos, que é a padronização do sistema humanizado global, o GHS. Agora mudou. Então, dá para colocar também os pictogramas, mas isso tende a ficar bem cheio, eu não coloco não. Mas eu acho interessante colocar as frases de risco que aparecem na FISP, porque toda substância que apresenta um risco, ela tem que estar listada qual que é o risco da exposição nessa FISP. E isso facilita, lá na frente, se a gente não encontrar limites, a aplicação de medidas de controle, qualitativas. Então, é bom a gente ter isso também. E uma coisa que eu achei bom a gente ver, a gente discutir, que muitas vezes o pessoal faz esse inventário e é só um papel, né? Mas como que faz para aplicar ele? Porque ele é toda uma estrutura para vocês planejar, fazer uma segurança, fazer todo o seu, trabalhar a sua proteção dos funcionários. Como que faz para tirar ele do papel, seja só um papel que você entregou para virar realmente algo aplicável? Então, Rodrigo, isso aí tem que estar ligado dentro do seu programa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o inventário de riscos não é um papelzinho igual você falou, põe na gaveta, acabou. Ele é um documento vivo que de tempos em tempos você tem que fazer uma análise crítica dele para saber o que está acontecendo. Principalmente em relação igual o Douglas falou no início aqui do podcast, é a gente olhar para o setor de compras com carinho quando se fala de inventários de riscos, né? A gente ter algum tipo de formulário, algum tipo de interação com esse tipo do setor de compras, do setor de suprimentos para que a gente consiga inventariar esses riscos antes de que eles próprios aconteçam. Então, a gente consegue simular por exemplo, esse como se diz esse inventário, eu estava até esquecendo, coloca aí, temperatura do processo também, descrição do processo, dados de processo importantes também, estava esquecendo disso. Então, a gente simular, por exemplo, vai comprar tal produto, então já preencher previamente esse produto, fazer uma estimativa da quantidade de uso, de tudo que tem ali e da temperatura do processo para você avaliar, será que isso aqui vai gerar um risco significativo ou não? Então, isso é um dado das formas. Então, manter esse documento vivo, é sempre ter atualização constante das compras, é colocar ele no seu programa e colocar reuniões frequentes para reavaliar os riscos. A norma já fala isso, que pelo menos de dois em dois anos você tem que, se nada mudar, você tem que avaliar, mas você tem que sempre estar de olho em mudanças. Então, a primeira coisa é fazer uma gestão de mudanças. Então, é estar consciente de que mudanças em processos ocorrem, mudanças de layout ocorrem e tudo mais para que esse documento realmente seja vivo. E para aquelas empresas que querem emprestar um serviço diferenciado para os seus clientes, é oferecer esse título de negócio, fazer uma gestão de inventar de riscos. e aí a empresa vai pagar pela sua gestão, pelo seu tempo ali e você vai ser literalmente um consultor deles para que as tomadas de decisões passem por você na hora de fazer gestão dos produtos químicos e se for uma empresa de médio pote, pequeno pote em que não tem um sésmit próprio. então você pode oferecer isso como um serviço para prestar para a turma. Isso aí, eu acho. Leandro, tem uma comunicação também que acho que o pessoal esquece que ajuda bastante no processo que é comunicar na área da saúde já, que é o médico do trabalho, saber os possíveis riscos, o que as pessoas trabalham para direcionar, porque muitas vezes não tem esse contato e você tem um sésmit ou um médico do trabalho nem sabe o que solicitar de avaliações para os funcionários. É algo que tem que ser comunicado junto nesse inventário? Bom, esse problema de comunicação é o velho problema da área de SST, botar a parte de saúde para comunicar com a parte de segurança. É super importante, então, o médico, se ele conseguir a partir do seu programa de gerenciamento de riscos, para na hora que ele fazer o programa médico dele, ele ter acesso a essas informações com certeza. Aí a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas, botar as pessoas realmente para buscar essas informações e correr, e querer disponibilizar e um ajudar o outro. O maior problema é que existe um pouco de rixa, as pessoas, a segurança não conversa com os médicos, os médicos não conversam com a segurança e cada um sai fazendo as coisas sem do seu jeito. E no final, o resultado final é pior. Então, é super importante isso, principalmente para não ficar gastando dinheiro com um exame desnecessário, análise desnecessária, porque às vezes tem alguma coisa que não vai dar, gerar risco. Então, dentro do nosso inventário, por exemplo, você vai listar várias substâncias lá e dentro dessas substâncias vão ter algumas que não vão gerar risco, significativo. Então, o médico tem que estar ciente disso, você está inventariando isso, mas ele tem que saber, você tem que comunicar, olha, o risco de disposição dessas substâncias aqui é desprezível. E aí, ele não precisa ficar, às vezes, preocupando com exames médicos, periódicos e de acompanhamento, de monitoramento biológico constante desses trabalhadores. Então, com certeza, essa comunicação, essa troca de informações entre os setores é fundamental para a obtenção de um bom resultado em termos de políticas de SST e o seu inventário é uma forma de comunicar e levar a informação de forma simples para todas as partes envolvidas. Esse problema de falta de comunicação, eu estou até surpreso de ouvir isso em relação ao setor médico e ao setor de segurança, porque, teoricamente, os dois estão ali mais ou menos com o mesmo objetivo, que é proteger a saúde do trabalhador, evitar acidentes. a gente acaba vendo que, às vezes, não há nenhum problema técnico, é um problema de gestão, né, Leandro? De foco, de um time querer ganhar mesmo. É, eu falo muito disso de vocês, questão de cultura, né? Então, você até pegou essa frase que eu acho legal, que é, acima de tudo, as pessoas têm que pensar como o time, né? Então, o resultado final é que aquele time vença, né? Então, o que vale é o time vencer. Então, cada um vai ter seus objetivos, suas metas próprias ali, mas essas metas têm que conduzir para o time vencer ao final. Se isso aí estiver desalinhado, a vaca vai para o breve e já era. Mas, só para fazer um, só para você ter noção, eu já peguei uma vez, duas, e isso aí me espantou, algumas vezes, né? Nem foi uma, não. É, uma empresa de consultoria que elaborou o PPRA, na época é PPRA ainda, e o PCMSO. e quando você cruzava os dados, não batiam. Então, o setor médico fez um PCMSO de uma coisa, exames complementares, exames de monitoramento biológico de um jeito, do PPRA a outro. Na hora que você cruzava lá, tinha coisa que não fazia o menor sentido, dentro de uma própria empresa que foi contratada para fazer o PPRA e o PCMSO de uma outra. Então, era uma empresa de consultoria. Então, imagina só, então, empresas de consultoria que foram contratadas para isso, às vezes, ocorre isso, imagina dentro de uma grande empresa que tem um SESMIT próprio, tem o setor de medicina, tem o setor de engenharia, tem o setor, e aí, às vezes, o pessoal não conversa, o pessoal não conversa, às vezes, tem muitos médicos que não entendem de higiene ocupacional e, às vezes, o profissional de higiene ocupacional ali está despreparado para explicar o médico, e aí, a gente vê cada lambança que vai se perdendo. Então, infelizmente, isso acontece, mas o nosso papel, o GOK e esse podcast, é trazer conhecimento para essa turma para que, realmente, ninguém fique aí reclamando. Então, não, cara, está na hora de se destacar na sua profissão, está na hora de fazer diferença porque o mercado está cheio de profissional, mas cheio de profissional ruim. Os poucos que são bons se destacam, que não fica de reclamação, que buscam informação, que buscam resultado e geram diferença. É isso aí que eu quero formar, é isso que a gente quer formar e é isso que a gente quer ter de clientes aqui na Analytics. Esse pessoal que arregaça a manga, vai para cima, busca informação e traz resultados para a empresa. Esses aí geram resultado. Esses aí não estão reclamando que o mercado está ruim. Então, pode ter certeza, essa é a grande diferença que a gente tem que pensar. que a coisa ao invés de focar em trabalhar, foca em comunicação. Olha só, aí está abandonado. Tem outra fase que eu comecei a falar, não sei se vocês estão lembrados, tem umas coisas que é tipo assim, é fácil demais a gente resolver, que é o seguinte, faça o básico bem feito, porque a grande maioria não faz nem o básico bem feito, a gente não precisa às vezes reinventar a roda. cara, faz o básico bem feito que você já vai estar na frente de 90% das pessoas, porque 90% das pessoas, e essa estatística é do Leandro, antes que chovam comentários, da onde o Leandro tirou esse dado? Da minha cabeça acho que eu tenho um número aqui. Então, a grande maioria das pessoas não fazem nem o básico bem feito. Então, assim, faz o básico bem feito, cara, que você já vai sair a quilômetros de vantagem das outras pessoas. Beleza. Eu acho que a gente bordou bem o inventário, não tem nenhum mistério, mas também não é nenhum algo tão simples de fazer. É ler, estudar, arregaçar as mangas, não tem modelo pronto, e aí tem que fazer. até porque dizem, não sei se é verdade ou quando vai sair, que a Fundacentro vai trazer modelos, padrões para o programa de gerenciamento de risco e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, pressupõe que o modelo de inventário de risco, um dia, quem sabe, a Fundacentro vá estabelecer esses padrões aí, que é o papel dela. Mas até lá não existe modelo pronto. Vamos torcer que ela traga um modelo e que traga um modelo bom. Mas assim, lá, como se diz, a Fundacentro dá o guia. O que a gente tem que fazer, às vezes, se a gente tiver um modelo de inventário melhor que o da Fundacentro, aplicá-lo. Aí, boa. E é um modelo, né? Precisa também seguir ele e achar que pode ser isso. Pode colocar mais coisas também. Às vezes, alguma coisa que você acha que não precisa ter. Você pode discutir isso, mas sim, tudo ser feito com moderação e com base em dados e fatos, né? Exatamente. Até porque cada processo ele é bem específico, né? Então, vão ter as suas especificidades também e aí vão ter características únicas que vão diferenciar uns dos outros, né? Mas acho que a gente já pode ir ficando por aqui, já falando bastante sobre isso. Acho que, se delongar mais, a gente vai começar a repetir muitas coisas e continuem aí acompanhando também o nosso podcast todos os sábados, né? Pelas diversas redes, pelas diversas plataformas, no Spotify, no da Apple, no Deezer, estamos no YouTube também. Então, precisamos definir a hashtag, né? desse podcast para o pessoal comentar no YouTube. Qual vai ser desse episódio? Um pictograma aí. Quero ver quem escutou e quem consegue escrever pictograma, porque eu tenho que jogar no Google aqui para como escrever certo. Boa! Foi a comentar. Pictograma, então. Escreve aí do jeito que der, então comenta aí embaixo quem está no YouTube. Hashtag pictograma. Isso é importante demais para a gente, igual o Gabi falou aqui. A gente saber quem está acompanhando a gente até o final, para a gente saber se esse conteúdo que a gente está falando é interessante até o fim ou se chega uma hora que a gente já está falando abobrinha e ninguém está mais interessado. Então, comenta aí se você chegou até agora hashtag pictograma. que é muito importante para a gente. Quem está também assistindo aí no YouTube, não deixa de dar um like. Isso ajuda a distribuir esse podcast para mais pessoas e se inscrevam no nosso canal. Tem uma caixinha aí escrito inscrever em vermelho. Clica nela, ativa o sininho aí e você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente gera e fica por dentro do que há mais de novo na HO e tudo, todo o conhecimento que a gente veio trazer aí para vocês. Então, não sei se vocês sabem, gente, tem um dado impressionante só porque eu falei de abobrinha, mas para a audiência que está nos ouvindo e até se estiver ouvindo nas outras plataformas, na hora que for no YouTube, tem que ir lá se inscrever porque 48% da audiência dos vídeos não está inscrita no canal. Esse é um dado que o YouTube traz. A galera fica assistindo o nosso vídeo e não se inscreve. Então, aí perde conteúdo e perde tudo. Então, tem que se inscrever. Quase a metade da turma que nos assiste não está inscrito. Esse dado aí você não inventou não, né? Não. Posso tirar a frente depois do YouTube. Então, é isso, pessoal. Se sintam livres também para deixar sugestões de temas, alguma dúvida, algum tema que vocês queiram ouvir aqui a gente discutindo. Então, até a próxima. Um abraço. Olha, pessoal. Continuem respirando bem por aí e continuem lavando as mãos. É isso aí. Abraços. Tchau. Tchau. Tchau.